Pois de ter sido um massacrado no primeiro debate presidencial, Donald Trump falou que não vai mais participar de nenhum debate com o Kamala Harris. Claro, ele foi completamente destruído. Eu até soltei e perdi gordos. Tomem cuidado, porque eu estou meio aqui baleado de saúde. Mas o Trump tá muito pior do que eu. Ele alucinou em determinado momento, quis lançar um factóide sobre imigrantes estarem comendo carne de cachorro e gatos. Uma loucura, um devaneio que ele tentou usar pra pautar a discussão, mas não deu certo. Os próprios republicanos estão falando, participe de mais debates. Mas o Trump teme que o próximo debate que ele for participar tende a ser decisivo para a derrota dele e a vitória de Kamala Harris. Porque ficou muito evidente que o Trump está com alguma fragilidade cognitiva. Ele não quer demonstrar isso mais em rede de televisão. Ele ficou irritado, ele não conseguia concatenar as palavras. Ele falou do Joe Biden, mas ele não tá muito melhor do que o Joe Biden, não. Então, na minha opinião, esse é o objetivo de Trump. Esconder que ele está mal da cabeça. Mas pode ser apenas uma estratégia pra pautar. E você vai colocar nos comentários. Essa fuga do Trump dos próximos debates. É estratégia ou é medo? Você acha que o Trump está com algum problema cognitivo? Acha que ele vai conseguir vencer Kamala Harris? Então eu quero o like no vídeo porque vale todo esse esforço aqui com a minha saúde. O like no seu vídeo e se inscreva no canal. O Donald Trump divulgou na sua rede social que ele não vai mais participar de debates. O debate da ABC foi o primeiro e o último. Parece aquela piada do gorila, né? O gorila entrou num bar, pediu lá e a bebida era muito cara. E o garçom falou assim, nossa, nunca vi um gorila falando, né? Primeira vez que eu vejo um gorila falando. E o gorila virou pra ele e falou assim, primeira e última. Uma piada que eu tinha um professor de geografia e o Danilo, ele contava muito. Mas foi a primeira e última vez também do Donald Trump e Kamala Harris no debate. Porque a Kamala Harris venceu o debate. Trump foi massacrado. Aí ele começou com uma história dizendo que ele venceu o debate. E como um boxeador profissional, ele e Donald Trump, como vencedor, não quer revanche contra o perdedor. Só que o povo discorda veementemente do Donald Trump. Porque as pesquisas mostraram que Kamala Harris venceu e venceu com folga. Venceu com folga. Na verdade, eu vejo que o Trump sabe que um próximo debate, se ele tiver o mesmo desempenho que ele teve no debate da ABC, ele perde a campanha ali. Porque o debate da ABC deixou muitas demonstrações que o Trump, ele não tem mais aquela mesma condição física e cognitiva que ele tinha há quatro anos. Antes desse debate acontecer, houve uma ferrenha negociação com relação aos microfones. O Donald Trump não queria que os microfones ficassem abertos. E não tem nada a ver com o fato, ah, ele queria os microfones fechados pra ele poder mentir sobre Kamala Harris, não. O que ele não queria era ser interrompido. Porque ele, interrompido no arrasio-sino, teria dificuldades para recuperar o fio da meada. E em alguns momentos ele perdeu. Principalmente quando havia fat-checking, ou seja, checagem de fatos, pelos âncoras do debate. Ele se perdeu. Aí ele soltou aquela loucura dos cachorros. E ele tava tão perdido que o foco dele foi todo no Joe Biden. Ele não atacou Kamala Harris praticamente. Isso virou motivo de piada. A Kamala Harris falou, Trump, eu não sou o Biden. Você está me enfrentando e não enfrentando o Joe Biden. Mas por que isso aconteceu? Porque o Trump se preparou dois anos para enfrentar o Joe Biden. Ele não se preparou pra enfrentar Kamala Harris. Os ataques que ele faz são ataques sempre falando da etnia, falando que ela tem um sorriso esquisito. Mas ele não se preparou, ele não estudou, ele não está preparado para o embate com Kamala Harris. E ele sente essa dificuldade. Ele já entrou em bulk total. Até mesmo por conta desses possíveis problemas cognitivos, ele não consegue mudar a estratégia. E o ápice do debate foi aquela história dos cachorros e dos gatos. Ele falou que imigrantes haitianos estavam andando pela vizinhança de uma cidade lá nos Estados Unidos. E eles estariam pegando gatos e cachorros e comendo. Isso é uma mentira deslavada. Inclusive ele tomou uma checagem dos fatos ali. Mas ele tentou recorrer a uma estratégia do Steve Bannon para conseguir dominar o debate e principalmente a discussão pós-evento. Porque caso apareça, sabe-se lá de onde uma imagem, um vídeo de algum imigrante fazendo isso mesmo, as pessoas vão falar, tá vendo? O Trump falou lá no debate e vai soar como verdade, mesmo sendo uma total mentira. Isso pegou muito mal. Foi ridículo essa história dos gatos e cachorros que o Donald Trump falou. Por isso que ele foi motivo de ironia e deboche durante todo o debate da Kamala Harris. Ela colocou o Trump nas cordas, Trump não conseguiu sair e agora ele foge dos debates. Os aliados do Partido Republicano querem que ele participe sim de mais debates. Muita gente tem falado para ele participar. E outros também aconselharam o Trump que ele vai perder se ele continuar atacando o Kamala Harris pessoalmente. Ele tem que falar da imigração, ele tem que falar da economia e não sobre a etnia. Ah, se ela é imigrante, se ela não é. Isso é uma bobagem. Mas o Partido Republicano quer mais um debate. O Trump pode estar fazendo isso como uma estratégia. Olha, eu não vou debater. E aí todo mundo para de falar no desempenho dele do debate e começa a ser discutido a futura presença dele ou não. Então ele consegue dessa forma pautar o noticiário. O Bannon fez muito isso ao longo de muitos anos. O Steve Bannon, que é um produtor de Hollywood e depois virou consultor político, participou da campanha do Donald Trump em 2016 e também em 2020. Teve lá uns problemas na justiça, foi preso, foi solto, enfim. Só que essa estratégia do Trump pode ser um grande erro. Porque como ele foi massacrado no debate, a imagem e a percepção popular é que ele é um fujão. Ó, você tá fugindo e tá com medo de enfrentar a Kamala Harris. Muitos estão dizendo que o impacto do primeiro debate foi um impacto, assim, duvidoso. Kamala Harris destruiu o Trump, mas nas pesquisas não vai mudar muito. Pode até ser. Mais um segundo debate pode ser devastador. E eu vejo, e repito aqui, reitero a minha posição, que o que vai definir a campanha dos Estados Unidos é justamente o comportamento dos empresários das empresas de tecnologia do Vale do Silício. Eles querem menos regulamentação contra a formação de monopólios, eles querem criação de barreiras contra novos entrantes, eles querem leis tributárias mais brandas, leis trabalhistas também, não somente nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Quando o Trump, o Biden, começou a apertar, o Vale do Silício rompeu com ele. Metade ainda está com os democratas, mas uma parte considerável foi para os republicanos. E é justamente isso que Kamala Harris precisa pacificar. Só que essa não é uma discussão somente dos Estados Unidos. Queridos, aqui no Brasil nós também temos essa discussão. O Fernando Haddad já falou em taxar em 15% as empresas de tecnologia. Essas empresas do Vale do Silício que atuam aqui no Brasil. Toda a discussão do Elon Musk foi em cima disso, e não de liberdade de expressão. E o Haddad vai propor na OCDE uma taxação global para as empresas de tecnologia, porque elas não possuem fronteiras. Tudo isso está em discussão. Não somente nos Estados Unidos. Se Kamala Harris conseguir evitar a perda e a debandada dos empresários do Vale do Silício, ela vence, porque hoje o mercado americano não é em Nova York. Quem manda no mercado dos Estados Unidos é o Vale do Silício. E minha voz está ficando cada vez mais sedutora à medida que eu falo, e vou ficando rouquinho. Obrigado. 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 Obrigado.